Tá? Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar vocês Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão Vival O curando no meu rosto E nada é mais difícil O que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo Tudo é feito no tempo O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse Se não tivesse Eu era tão E nada é mais difícil E nada é mais difícil E não sei onde está Se não tivesse Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Feliz, feliz, feliz Somos felizes E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia Eu vivi Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber o que um dia E agora que um dia Eu vivi E agora que eu vivi E agora que eu vivi E agora que eu vivi O que muda é correr É minha dor E agora 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 Depois de ter chorado Rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber Pelo que um dia Eu vivi E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava teu corpo Teu cheiro sumiu E o mar de dor E agora E agora E agora Diz que morre De amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado Rios Depois de tanto ter sofrido E agora Por fim Vai saber O que um dia Eu vivi E agora E agora E agora E agora Obrigado, gente. Obrigado. Vamos aí com a gente. Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Minhas madrugadas Minhas madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Por um minuto E que meu corpo encontre seu Corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos 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 Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só você tem E que se aumente os desejos 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 Me aperte seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou, pode fazer barulho aí Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de curar o seu tédio Cansei de curar o seu tédio Tudo não pode chamar Cansei de curar o seu tédio Cansei de curar o seu tédio Cansei de curar o seu tédio Alô, 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 alô Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Cansei de curar o seu tédio Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as frases Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro, vou te Faltas, eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu vejo Tudo é sem graça Lágrimas que empatem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as frases Ajuda a gente aí, vamos lá Que não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E o final, e o final Legal Choram as frases Choram as frases Que te perdi Que te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas Choram as frases Choram as frases E tudo aquilo que senti Beijar a boca Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Vou te amar E vai sentir A dúvida A diferença Deste alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir Vai O que é o que é Você ama E que te faz O que fez Comigo O sol tá afinado E vai chorar O que é O que é Nada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha E vai E vai sentir Toda a diferença Deste alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Obrigado Obrigado Beleza Essa música Foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz Com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te disse tanto mal Chama Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu o assumo Eu admito Que se foi meu erro Eu me equivoquei Descuido Uma debilidade Do coração Te lastimé E sei justamente O possível Para ver te chorar E ver me chorar Não sei Eu vivia aí sentado Eu vivia aí sentado Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de lá Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblancándose E com os olhos empapados Me perdoe me perdoe Por amor de Deus Eu sei Eu sei Se te imploro Se te imploro de rodillas Me perdonas Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblancándose E com todos os olhos empapados Me derriste Foi uma cobardia Lo que eu hacía E nessa hora Ele basta Se de golpe La esperança E mi razão de ser E a não ser Que hacer Com esta vida Ya Perdi La fé Só não quero que um dia Me perdones Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado Vez ou outra me olhava Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Me vendo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua Você também muda suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta uma Apaixonada Em mim A seu beijo Ele me acalma Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua Você também muda suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva Em revoltada Falta uma Apaixonada Em mim De lua e do rato Você também muda suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva Em revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Essa aqui é a nossa quarta live da Cachaça Cabaré Alô, Giovanni Alô, Alcidão, aquele abraço Alô, Goiânia Amo vocês Muito Luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia Onde eu for Você Meu caminho Meu caminho Pra seguir Caminho Caminho Certo Pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A só Então A gente Vai sonhar E conseguir Realizar Um mundo De amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não se acaba Jamais Vou te amar Tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Vou te amar Vou te amar Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor E a paixão Coração Mordido Esse medo Vive Lindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te entender Vou contar tudo pra você Contar que beijem outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor A lança uma nova obsessão No que quem sofreu o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordando Mas tá sujeito à solidão Bora, 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 meu povo Alô, alô, meu Brasil É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijem outra boca E ser que já faz mais uma E ser também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sofreu o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Olha, eu acho que tem que juntar essas mesas aqui Não tem não? Aô, paixão! Pra Elvis Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Tu vai aprender A viver e dar valor O amor Fiquei te amar Obrigado Obrigado Tá doido É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira paz Faz confusão Chegada a medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega em mim Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não mais pra no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica nudo Fica cego É sempre assim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quando sei lá, chega Me devora, depois some, a alma chora Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego Se tento esquecer lá dentro o coração Fica mudo É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego Inevitável poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Ah, fica surdo Fica mudo Fica cego Quem gostou pode aplaudir Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga Eu te dou meu bem Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar Hoje você corre embora Sou de quando eu tô com a porta Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existir outro jeito É o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que despassa Essa tristeza em meu olhar Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Minha vida Vida vazia Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Saudade sua Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Vento gelado Pede se você quer que eu te diga Eu posso até tentar Vida vazia Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existir outro jeito Eu prefiro assim E que essa vez Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Se você quer que eu te diga Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Eu cuido de você Eu cuido de você Você cuida de mim Se existir outro jeito Eu prefiro assim E que essa vez Me diz o que é que eu faço pra você Eu não vou parar Se você tem Vai eu cuidar de mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar Saudades Amor não vai faltar Dia anuflado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Viajando pra mato grosso Eu apareci Um tatuado Lá parecia uma mulher Que me deixou amarrar Saudades Deixei a linda Deixei a linda pequena Pudeu os contatos Desconsolar Vendo gelado Mudei o jeito de ser Vendo pra eu arquecer Se senta que eu mais apaixonar De sentimento Noite sem sono Põe a voz Minha voz Põe a voz Aqui ó Dois meses Juntinho Já é lá Eternamente Será um lembrado Um pedaço Da minha vida Lembraçado Do meu passado Já será esquecida E mais em pé De um ano Dois meses Passaram Logo É no topo Que eu vou Dos 60 dias Apaixonar Amo vocês Muito Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O branco rola depressa No meu rosto já cansado Não mais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida 60 dias apaixonada Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida 60 dias apaixonada Jesus Por mim mesmo Amor Deus Você me lasca Eu tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Uma vez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou O inconformado E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo E ela te disse Beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido caído E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Quando a gente gosta da música É com medo, meu irmão Você é pesão, meu irmão Um vez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Te provoca para mostrar que é melhor que eu Joga todo o chave que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Depois que você foi embora a solidão entrou pra bola a porta E não sempre chega no lugar que você está Já tentei sair, tentei ser de qualquer jeito pra você não dar Já não tenho paz Pra quem sabe ler o que é que eu posso me sentar Até o meu sorvete é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar Já tem que ser louvado O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Quando o telefone toca você já não quer atender Eu não soube O que é que eu vou fazer no outro lado pra falar com você O que é que eu faço pra você? Quando o telefone toca você já não quer atender A vida sem descendimento As ele tem que ser um grande amor Sou meu pra um avento Sou meu pra um avento Sou meu pra um avento Pode ser ele do outro lado pra falar com você Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar Acho que é melhor você cuidar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não devido com três O que é que eu vou fazer pra não chufruir? Sou meu, sou meu, sou meu Me diz o que é que eu faço pra você Sou meu, quem faz? Amor, não vou ser Vida vazia A vida se precisa Faz ele ver Que é no proado Vento gelado Sou meu, sou meu Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não abandona Eu não acredito Eu não sou bobo, mas vou ficar aqui também pra conhecer junto com vocês dois Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se estranha demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só te diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Puxa a joia, puxa a joia, puxa a joia Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só te diz que te quer E atender esse meu coração Que só te diz que te quer Serginho, lá da Margaria Coronel Ricardo E toda a gente que tá assistindo a gente aí Pra você Tamo junto Segura aí É bem a ser, Viane Vamos lá Segura aí Primavera Primavera chegou Seu amor liberou E eu te amei Quantas flores colhi Nos jardins dos meus sonhos E te dei Flores, folhas e frugos Caindo esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura Foi loucura, paixão Foi amor, sedução E foi não ser Te amei demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi Você foi no verão Vendaval De ilusão Foi temporal Foi o frio No inverno O amor Mas é do teto Vem o mal Eu te quis Eu te quis Como a mãe Quero um filho A luz Quero um brilho Tão natural Meu amor Seu amor O espinho A flor Amor De vagabão Te amei Demais Você nem viu E eu chorei Te amei Te amei Demais Você sorriu E eu chorei Eu te vim Eu te vim Eu te vim Eu te vim Brasil, Brasil Eu te vim Só uma voz aí Segui Beleza Segura, fora! Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavras Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventuras E eu fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilha e as loucuras Beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Tem mais gente pra ligar Beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô, meus amores Cadê vocês? Caralho Não me deixe fora da sua gema No fim de semana Não esconda, telefona Não fuja de mim Em vez de uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver Com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir E na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir E na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Oh Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Oh Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Eu quero é ter você Pra mim Eu quero vocês Pra mim Eu amo vocês Obrigado Meus irmãos Meus amores Deus Obrigado Eu quero é ter você Eu quero é ter você Para mim Para mim Eu quero amores Vigi Você Quem Era Não Eu quero é ter você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estar Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que me espassa Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? A vida vai passando O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você contar O pranto do meu gosto é feito um tempo A vida vai ser Saudades e luar É o vinho que embriaga Pão de cada dia Dia anuflado Vento gelado Noite sem luar Eu era tão feliz e juro Eu não sabia A vida vai ser 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 Pão de cada dia Eu morro Eu não sabia Eu não sei onde estar A vida vai ser A vida vai ser A vida vai ser A vida vai ser É o vinho que diz Eu era tão De sentimentos E nada é mais difícil que me detente e me formou Sofrendo que me espera de me voltar Fora que você é um pedrião, você que tem que cantar mais Essa aqui é a nossa quarta, quarta, caixa, caixa, amarela E não sei onde será, se não tivesse eu Eu era tão feliz, eu era tão feliz, 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 feliz Somos felizes! E aí 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 E aí